A dona da foice vai retornar ao cinema graças ao próximo filme da franquia Premonição, que acabou de ser confirmado pela New Line barra Warner Bros. Mas o que o público pode esperar desse sexto filme que promete ser um reboot? Pra quem não sabe, Premonição começou como um roteiro específico para um episódio de Arquivo X, sobre o título de Voo 180. O primeiro filme da saga lançado no ano de 2000 provou-se um sucesso surpreendente, graças a sua premissa simples, mas engenhosa, e principalmente pela criatividade de suas mortes. Pra vocês terem ideia, o primeiro longa arrecadou 113 milhões de dólares, com um orçamento de 23 milhões, e até ganhou o Saturn Award de melhor filme de terror. Depois de três sequências, chegou Premonição V, lançada em 2011, que recebeu críticas muito boas por recuperar a diversão da série, conseguindo arrecadar 158 milhões de dólares por um orçamento de apenas 40 milhões. Embora a série Premonição tenha ficado inativa por um tempo, sempre foi uma mina de ouro para o estúdio New Line, tanto nos cinemas quanto no home video, com cinco filmes arrecadando coletivamente mais de 650 milhões em todo o mundo. Depois do quinto capítulo, a gente não viu mais nada por 12 anos, mas agora pode ficar tranquilo porque vem um novo filme por aí. Uhuuu! Os responsáveis pela nova produção serão dois diretores, chamados Zach Lipovsky e Adam B. Stein, após um processo de seleção que durou cerca de um ano, envolvendo mais de 200 candidatos para o cargo de diretor. O mais bizarro é que Stein e Lipovsky conseguiram emprego fingindo as suas mortes durante uma entrevista via Zoom com os executivos do estúdio. O quê? Olha só, doideiros! Os dois armaram um incêndio que começou na área da lareira, enquanto os entrevistadores viam tudo pela câmera. Seguindo o plano dos dois, eles conseguiram apagar o fogo, e tudo parecia bem, até que um ventilador caiu e mandou o pescoço de um deles pelo ar. A dupla acabou usando uma série de gravações e efeitos práticos para enganar os bambambãs da Warner, o que deixou os engravatados tão contentes com a apresentação que contrataram os caras na hora. Para quem não sabe, esses dois dirigiram um filme de ficção científica chamado Aberrações, lançado em 2018, que foi bastante elogiado pela crítica. Agora vocês devem estar se perguntando, tá, Ed, mas quem escreveu o roteiro e sobre o que a história vai falar nesse sexto capítulo? Eu vou confessar para vocês que eu estava bem preocupado com o desenvolvimento do longa, principalmente depois que dois caras foram contratados para escrever a história. É, eu tô falando de Patrick Melton e Marcus Dunstan, os caras que roteirizaram os piores filmes da franquia Jogos Mortais. Felizmente eles foram substituídos por Guy Busiek, o mesmo roteirista de Pânico 5 e 6, então a minha expectativa tá lá no alto. O filme promete ter uma premissa parecida com os outros cinco longas da franquia, porém terá um novo elemento, que até o momento não teve mais detalhes divulgados no comunicado da New Line. Aparentemente quem trouxe esse elemento novo foi John Watts, o diretor da trilogia mais recente de Homem-Aranha, e que também atua como produtor deste filme. A sinopse do longa também foi revelada e traz o seguinte, abre aspas, Conforme um grupo de socorristas escapa das garras da morte, um a um eles passam a ser mortos por armadilhas misteriosas. Eu sei que esse plot não é muito diferente dos outros filmes, mas como esse longa promete ser um reboot, eu tô achando que eles vão mudar alguns elementos de como a Dona Foice age pra pegar os seus alvos. O que eu quero dizer é que ela provavelmente vai seguir um padrão que não envolve pegá-los pela ordem que eles deveriam ter sido finalizados durante o acidente, o que significa que cada um deles pode ser morto a qualquer hora. Beleza, Ed, mas como você sabe disso? Bom, eu tô deduzindo a trama com base no que o produtor Jeffrey Riddick disse sobre o filme quando ele foi anunciado. Olha só o que o cara falou. O filme não vai ser algo como um grupo de pessoas enganando a morte e depois ela vai atrás deles. Nós não seguiremos a fórmula da franquia. Isso foi o que o próprio produtor disse. Agora, ou essa ideia vai dar muito certo ou potencialmente a gente vai ver o pior filme da saga. Como esse longa promete ser um reboot da saga, a gente pode pressupor que não teremos a volta de nenhum personagem dos filmes passados. Isso significa que nem Alex, que supostamente bateu as bolas no segundo filme, nem os personagens do terceiro longa vão voltar pra esse aqui. Pra fechar o que a gente sabe até então, eu queria falar da data de lançamento. Não houve nenhum anúncio oficial sobre isso, mas alguns veículos de cinema fizeram as contas e a New Line barra Warner tem costume de lançar filme cerca de dois anos depois do anúncio. Eu tô me referindo aqui a produções como a Premonição, que não precisam de várias semanas de gravação e que contam com uma pós-produção muito mais ágil. Portanto, se essa matemática tiver certa, o filme vai chegar entre o último trimestre de 2024 e começo de 2025. Além disso, a própria Warner disse que o filme vai ser distribuído exclusivamente pela Max, o novo serviço de streaming do estúdio. Contudo, como esses longas fizeram muito dinheiro no passado, eu acho que esses caras estão de caô e esse filme vai ser liberado no cinema primeiro. Não é nada confirmado, mas é uma forte suposição minha. Agora eu quero ouvir de vocês. Estão ansiosos com a mudança na premissa desse sexto filme ou gostariam de ver mais do mesmo? Além disso, eu peço que vocês cliquem na tela que tá aparecendo aí pra vocês, onde vocês vão poder ver a saga que eu trouxe aqui pro canal como Derrotar a Premonição, onde eu dou as melhores dicas pra escapar da dona da foice. Também não esquece de prever o dedo no like. Eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu!